E você aí, é calmo ou agressivo no trânsito? Você é daqueles que basta ver uma coisinha errada e que você vai metendo a mão na buzina, você não se aguenta de vontade de reclamar quando alguém faz alguma coisa perto de você que é errada no trânsito? Ou você é calmo? Enfim, a reportagem agora do Tribunal da Massa vai mostrar as personalidades, porque conforme o seu jeito de dirigir, isso determina quem você é no dia a dia. Põe na tela. Você sabia que a maneira como você segura no volante ou deixa o braço, assim como o meu, para fora da janela enquanto dirige? Ou até algumas atitudes que você tem no trânsito podem falar, e muito, sobre a sua personalidade? O senhor se considera um motorista calmo no trânsito ou nervosinho? Não, calmo. Por quê? Quais são as atitudes de um motorista calmo? Não, tem que ir tranquilo, aguardar o pedestre, olhar os outros motoristas, né? A gente tem que estar tranquilo. Muito calmo. Muito calmo. Por quê? Quais são as atitudes de um motorista calmo? Porque você tem que ter serenidade no trânsito, né? Se der a um motorista calmo ou nervosinho no trânsito? Tranquilíssimo, tranquilo. Peço até desculpa. Tranquilíssimo. Peço até desculpa e perdão quando eu erro, né? Oh, desculpa, mas tranquilo. Lá quando eu tirei a carteira, às vezes, né, perdi um pouco de paciência, mas a gente pegando experiência no trânsito, né, a gente começa a ficar mais paciente. E para ver se a gente consegue alguns flagrantes aqui em Curitiba disso tudo que eu falei, nós viemos para um dos cruzamentos mais movimentados aqui da capital, a Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Avenida 7 de Setembro. E a gente convidou um especialista, um psicólogo em trânsito, o doutor Cassiano Ferreira Novo, porque aqui acontecem bastante exemplos que a gente consegue observar aí essa questão da personalidade de motorista curitibano, é isso? É, esse cruzamento é um ponto crítico em relação à segurança viária de Curitiba e a gente percebe muitas transgressões em relação às normas, às regras. Você é como este motorista que costuma dirigir com um dos braços para fora da janela do carro? Então, segundo o especialista... Ele tem um excesso de autoconfiança, ele tem a percepção de que ele controla os riscos, que só com uma mão ele consegue trocar marchas, ele consegue dirigir só com uma mão, e isso mostra um pouquinho da sua falta de percepção de risco e a sua necessidade de buscar sensações mais intensas, assumir mais os riscos no trânsito. Se respeita às leis de trânsito e não assume riscos no volante? Nós temos a pessoa sociável, pessoa mais empática, mais altruísta, essa pessoa vai ter comportamentos mais assertivos em relação a dar passagem para uma outra pessoa, facilitar uma ultrapassagem, quando ele for ultrapassar um ciclista, ele mantém um metro e meio de distância, então são características mais positivas que mostram uma percepção de responsabilidade coletiva. Agora, como identificar um motorista nervosinho, agressivo? A gente vê o excesso de velocidade como um comportamento que mostra uma personalidade que busca essa sensação intensa, busca emoções mais intensas, assume mais os riscos, a questão do celular também, uma percepção de controle da situação de risco, onde revela um pouquinho dessas características de personalidade que pode gerar comportamentos de risco e até, quem sabe, um acidente de trânsito. E o ansioso? Se for uma ansiedade elevada, ela vai gerar uma tensão maior, então isso vai prejudicar a sua percepção em relação à tomada de decisão, as suas habilidades motoras também, porque o corpo fica mais tenso. Agora, uma ansiedade mais moderada vai mostrar uma atenção maior no trânsito, aos riscos no trânsito, aos estímulos do trânsito, que são tão importantes para que a gente possa circular de uma forma segura. Você viu aí que importância esse tipo de reportagem? Porque não é normal você ficar agressivo, violento, se achar no direito de buzinar para todo mundo. Tem algumas pessoas que quando observam qualquer erro, ó, tá vendo? Só pode, ó a placa aí, ó. Só poderia ser lá de num... Ah, meu Deus do céu, a Curitiba é o que é por causa desses motoristas que vêm de fora, porque o pessoal daqui é diferente que nada. Morador de Curitiba, o nascido aqui, tá no trânsito da capital, muitos fazendo coisas erradas, mas por uma questãozinha aqui, ó, tá aqui só maneira de pensar na hora de sair de casa. Às vezes tá propenso a brigar, sei que a vida não é fácil, tem conta pra pagar, às vezes o chefe te incomoda, mas, minha gente, fatalidade pode acontecer a qualquer momento, portanto, muita paz, muita calma. Agora, eu fiquei curioso aqui pra saber o seguinte, o nosso tipo de segurar, o nosso jeito de segurar no volante, colocar a mão pra fora, determina a nossa personalidade. Será que o carro que você tem, o veículo que você gosta, também determina quem você é? Vamos ver? Escolha do carro, modelo, enfim, cor, marca, também pode mostrar aí um pouco da personalidade do motorista? Com certeza, a intensidade do motor, o tamanho do veículo, o preço que ele pagou por aquele veículo, tudo isso mostra uma relação de poder, de status, de ideologia, que a pessoa acaba revelando na sua escolha, de qual veículo comprar, qual veículo utilizar na sua circulação. Muito bom. Ô, Ricardo Vilches, deixa eu fazer uma pergunta simples pra você. que tipo de veículo você gosta, hein? Rapaz, o que eu tenho, como eu não tenho, é da dona onça, então, tá bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa história. Oi. O trânsito é complicado, e assim, por mais calmo, sereno e tranquilo que você esteja, se você anda muito com o carro, vai ter uma hora que você vai, porque eu vou te falar, o comportamento do motorista é qualquer coisa absurda, porque tem gente que abusa, é uma coisa que me irrita demais em Curitiba, é o fila dupla e o pisca-alerta. O curitibano tem uma coisa de, o cara, ele vai fazer fila dupla, mas ele coloca o pisca-alerta, ele acha que ele pode, a lei autoriza, ele sobe na calçada e estaciona o carro na calçada, aí ele põe um pisca-alerta, ele acha que tá tudo bem, tá tudo certo, tá uma pinóia, pisca-alerta não serve pra nada. Mas o cara acha que ligando o pisca-alerta ele pode fazer fila dupla, subir em calçada, pode tudo, isso tira do sério, viu? É verdade, só uma correção, não é o curitibano não, é o morador de Curitiba, nascido aqui e vindo de fora, todo mundo tem que ter as suas responsabilidades. E morador aqui da capital, precisa aprender um pouquinho mais sobre o que é dirigir, hein?